Meu amor, chegou a hora de acordar Vamos pro batente nem pensar em se atrasar Se eu chegar mais cedo faço o teu jantar Mas vê se não demora, pois não sei como explicar Uma saudade remitente me faz te querer Parece que passei mil anos longe de você Se quiser me contar como foi o dia, continua Mas se o beijo vingar os momentos que fomos sós Depois a prosa a gente continua Se quiser me contar como foi o dia, continua Mas se o beijo vingar os momentos que fomos sós Depois a prosa a gente continua Meu amor, chegou a hora de acordar Vamos pro batente nem pensar em se atrasar Se eu chegar mais cedo faço o teu jantar Mas vê se não demora, pois não sei como explicar Uma saudade remitente me faz te querer Parece que passei mil anos longe de você Se quiser me contar como foi o dia, continua Mas se o beijo vingar os momentos que fomos sós Depois a prosa a gente continua Se quiser me contar como foi o dia, continua Mas se o beijo vingar os momentos que fomos sós Depois a prosa a gente continua Música Amém.